Olá, está no ar mais uma edição do Justiça Viva, o programa de entrevistas do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes, os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Hoje, vamos conversar eu, Rafael Siqueira, advogado, especialista em Direito Constitucional, o jornalista Felipe Recondo e o professor Waldir Pucci, cientista político e doutorando em Direito Constitucional com o ministro Sidney Bennett. No ano de 68, formava-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o estudante natural de Ribeirão Preto. A partir daí, sua trajetória foi dedicada à magistratura. O senhor tem uma carreira acadêmica aparentemente distinta da carreira da magistratura, porque sua tese de doutorado pela USP, sua alma mater, tem o tema de execução penal, mas o senhor passou a maior parte do tempo nas turmas de Direito Cível, em que pese ter integrado inicialmente o Tribunal de Alçada Criminal, posteriormente o de Alçada Cível, o Tribunal de São Paulo e, finalmente, a sessão de Direito Privado aqui do STJ. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, a carreira de juiz é uma carreira que leva para qualquer dos lados da atividade intelectual jurisdicional. Quando eu entrei na magistratura, isso já há muito tempo, eu me aposentei desse tribunal com 42 anos e meio de magistratura. Quando eu entrei na magistratura, as varas, de modo geral, não eram especializadas, de forma que se tinha de julgar realmente todas as hipóteses de processos que vinham a julgamento. E assim eu segui a carreira. Em dado momento, a vara de que eu era titular em São Bernardo do Campo se especializou, deixou de ser cível e criminal e com mais vários anexos para ser apenas vara cível. E daí para frente eu fui promovido para a vara de família e sucessões de São Paulo, mas sem escolher jamais as varas para as quais eu deveria ir. Sempre me pareceu que o juiz tem de ser um profissional com a formação em todas as áreas, porque em algum momento há interesse de procurar como que são as repercussões de um julgamento de uma hipótese para outra dos campos do direito. E da vara de família e sucessões eu fui promovido para a alçada criminal. Promovido para a alçada criminal, naquele momento vários me procuraram até perguntando se eu iria me remover para o cível, porque nesse tempo eu já vinha lecionando processo civil. Eu fui professor de processo civil durante mais de 30 anos da Faculdade de Direito de São Bernardo. Cheguei a lecionar nos tempos de doutorado na USP também sempre no processo civil como assistente voluntário. Mas eu pensei naquele recobrar aquilo que era magistratura. Magistratura precisa de profissionais dedicados em todas as áreas. E não me parecia que fosse razoável recusar uma das áreas da jurisdição como era o criminal. Naquele tempo se falava muito que o juiz que era mais preocupado em estudar, preocupado em se aprimorar, ia para o cível. E isso me parecia errado, porque o crime realmente era necessitado de que várias pessoas ficassem meditando no fenômeno criminal e julgando bem no crime. E me espelhei em alguns que fizeram isso. O maior de todos naquela época era Alberto Silva Franco, um grande criminalista e um grande juiz geral que ficou no criminal. criminalista. Depois vim para cá, fui para o Tribunal de Justiça, passei um tempo em Câmara de Direito Privado, que era para onde foi promovido. Depois, com a reformulação do sistema judiciário, estava a caminho da fusão. Não se realizou a fusão, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo se antecipou fazendo uma mudança. Com isso, eu era dos mais novos Direito Privado e fui transferido, com a minha concordância, para o Direito Público, inaugurando a Câmara de Direito Público, a nona. E lá fiquei até vir aqui para o STJ. E aí foi outra mudança, aparentemente incompreensível, mas que realmente faz parte da carreira de juiz, que eu vim para uma turma de Direito Privado, sucedendo ao ministro Carlos Alberto Menezes, Direito à Terceira Turma e à Segunda Sessão. Ministro, o senhor entrou, ingressou na magistratura há mais de quatro décadas. Quais foram as progressões da magistratura? O que mudou na magistratura de lá para cá? A magistratura mudou muito. A magistratura mudou muito, assim como mudou toda a sociedade. Todos os setores mudaram demais. Isto é uma constatação que se faz no mundo e o Brasil não foge a regra. Mudou na forma de trabalhar, mudou com o suporte material do trabalho do juiz. No início, o juiz escrevia à mão, depois veio a máquina de escrever. Isso foi questionado no Supremo, se a máquina de escrever poderia ser utilizada ou não nas sentenças judiciais, com dúvidas de autenticidade, se bastava a assinatura ou não para constatar a autenticidade. E depois a comunicação foi alterando. Quando eu entrei na magistratura, havia livros que nós tínhamos de adquirir e esperar chegar para poder ler os precedentes. Eu recortava diários oficiais para ver como estavam julgando. Eu tenho até hoje recortes de diários oficiais. Aliás, de recortes de diários oficiais surgiu um, foi o meu primeiro livro, que é o livro de modelos de despachos e sentenças. Eu recortava despachos e sentenças dos outros e depois fui organizando os próprios. Depois de organizar os próprios, um dia um presidente do tribunal me pediu que desse uma melhorada na redação para distribuir para os juízes novos. E isso foi. Tem seis edições pela Saraiva. Isso nós chamamos de burrinho, que é o burrinho dos juízes. Mas, no fundo, era o burrinho para mim, em primeiro lugar. E ali era assim a magistratura. Se esperava chegar a revistas tribunais, se esperava chegar a revista forense, que liam-se os livros. Toda a cultura vinha na base de livros. Não havia transmissão pela televisão nem pela rádio. Houve um ou dois casos transmitidos por rádio em comarcas distantes de São Paulo, sobretudo júri, com autorizações especialíssimas e com muitas dúvidas em torno da validade daquilo ou não. Mas tinha uma coisa que era interessante e que ajudava muito nessa época. É que o tribunal tinha uma verba para livros para juízes. Então havia um tanto de verba e o tribunal, como comprava direto das editoras, comprava preços bastante baixos. Então, todo ano vinha uma relação para nós preenchermos e pedirmos os livros que queríamos. Assim foi possível nutrir a coleção daquilo que era pesquisa. Porque a pesquisa se fazia longe nas comarcas. Não se ia tanto para São Paulo, nem tinha como trocar ideias com outros. Era o juiz realmente fechado ali com a sua família e os seus colegas, se tivesse. Porque em comarcas pequenas não havia outro juiz, apenas o promotor. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E lá para cá houve uma mudança também, uma participação maior do judiciário na vida pública e política do Brasil. O senhor está falando de um momento em que essa participação era muito menor. Como é que o senhor vê esse fenômeno também? Essa participação, de uma certa maneira, ela vai em ondas. Ela vai em ondas. Os juízes são um manancial aproveitável para a regência da sociedade em algum momento. Em vários momentos da história, se buscou nos juízes pessoas que podem até exercer cargos importantes no executivo, no legislativo. Os grandes nomes da justiça americana fizeram isso. O grande presidente da corte suprema americana, o Warren, que não era juiz, mas era promotor no estado da Califórnia. E assim vão... E outros que foram presidentes de corte dos Estados Unidos foram depois presidentes da república. Aqui na política passada ocorreu isso também. Ocorreu isso também em muito tempo. Muitas vezes. Mas não era uma constância. Não era uma constância. Havia uma certa participação dependendo da forma de provimento dos cargos da magistratura. Que o provimento, quando é puramente político, isto se utiliza mais a função do juiz por conhecer a classe política também. E a classe política o conhecer e a sociedade ter no juiz um certo respaldo de equidistância, de tranquilidade para solucionar as questões. Depois, aí, se tornou um pouco mais profundo e mais sutil a análise desse fenômeno. Mas não em virtude das mudanças, na minha ótica. Na minha ótica. Estou falando de algo, como livre pensador de algo. Não tenho pesquisa a esse respeito. Mas a minha observação é de que a sociedade mudou. A sociedade foi criando toda uma forma de pensar que politizou todos os seres da sociedade. De tal maneira que todos os seres passaram a ser tidos como seres políticos para a sociedade. Ministro, esse período que o senhor citou, ele coincide muito também com a formação ou crescimento, sobretudo nos Estados Unidos, da ideia do pós-positivismo, a ideia do princípio, da importância do princípio no universo jurídico. E hoje, eu vejo, estudando, que você tem hoje já um questionamento a esse pós, a esse tanto ativismo como a gente vê. O senhor tem uma opinião sobre esse ponto, essas diferenças de pensamento? A evolução americana e anglo-americana, americana e toda a economia, sempre foi um pouco diferente da evolução europeia. E na evolução americana, as lutas internas americanas foram impulsionando a formação do pensamento. Sem influência externa. A influência externa talvez tenha sido maior na época da independência dos Estados Unidos. Todos eram leitores de Montesquieu, eram leitores dos grandes filósofos, dos grandes filósofos da ciência política, dos grandes cientistas políticos. Mas, nos Estados Unidos, a evolução foi mais em função dos fenômenos internos. Fenômenos internos. Lutas sociais, lutas de direitos iguais, a grande questão da escravidão que se superou, a grande questão da guerra de secessão. Tudo isso veio gerando, daí a um certo tempo, que demorou bastante, veio gerando o ativismo judicial, sobretudo na época dos civil rights. Civil rights com a corte, sobretudo a corte suprema dos Estados Unidos dos anos 60. A corte suprema dos Estados Unidos dos anos 60 mudou a história americana e até se fala que ela evitou uma outra guerra de secessão, porque ela cooptou os problemas, ela absorveu os problemas e ficou a decidir aqueles problemas. Ela judicializou, aí veio, vieram todos os grandes julgamentos da igualdade racial, Brown versus Board of Education, vieram das liberdades individuais, Miranda, Warren, aquele que obriga o policial a avisar dos direitos das pessoas. Vieram a questão do aborto, a questão do aborto, Roe versus Wade, que vale até hoje. Vale até hoje. Os Estados Unidos subsistem com o país porque são um misto de vanguarda e conservadorismo que vai convivendo e vai na ideia de respeitar a lei, respeitar a ordem jurídica. A gente sabe que um dos destaques do período, principalmente do senhor aqui no STJ, foi justamente o volume de processos julgados que o senhor teve. Mas eu acho que a pergunta não é nem tanto ainda sobre esse momento, mas é mais sobre essa questão da estrutura da justiça brasileira, de receber essa grande demanda que passou a ter da percepção da sociedade dos seus direitos. A gente teria como, isso seria uma solução aonde? Uma reestruturação do sistema judiciário, um aumento realmente do número de juízes, servidores. Como é que o senhor enxerga essa dinâmica? Faltou uma análise do que fazer com os grandes números judiciários que foram criados por uma sociedade massa. A sociedade massa cria grandes números judiciários, cria maior quantidade de conflitos, de interesses na sociedade. Pessoas que, e também o surgimento de direitos novos, direitos, todos eles, multitudinários, todos eles geradores em escala, o direito do consumidor, o direito ambiental, a novas modalidades do direito de família e as questões atinentes à propriedade, a forma de utilização da propriedade, o valor da propriedade, quando que se protege a propriedade, qual a maneira de proteger a propriedade, isso se esboroou no decorrer da história e se transformou demais. E tudo mais, e tudo mais. Propriedade intelectual, direitos autorais, coisas impensáveis em outros tempos. E sem contar os contratos comerciais, a questão criminal, moderna, com a criminalidade também em larga escala. Isso não se chegou a uma solução. Mas não se chegou a uma solução no Brasil, nem no mundo. Nem no mundo. No mundo se criaram alguns mecanismos tentando controlar essa avalancha de casos, e alguns tiveram sucesso, outros não tiveram sucesso. Um grande sucesso foi, no direito anglo-americano, a chamada class action, que foi traduzida aqui como ação civil pública ou ação de pretensão coletiva, mas mal colocada na prática, porque realmente não solucionou. A ação civil pública brasileira também é multitudinária. Na época em que eu julguei os planos econômicos, de ações civis públicas sobre planos econômicos, tinha 2.730 no Brasil. Quer dizer, isso não se chegou a uma solução. Eu poderia aprofundar qual foi a solução do mundo nessa matéria também. Mas o nosso realmente nesse ponto não avançou. Houve várias tentativas feitas por profissionais da maior lisura, da maior aplicação, do maior conhecimento jurídico, mas não se chegou à prática de que realmente solucionasse o problema. No meu modo de ver, isso se ajunta também com a questão de todo o organismo de justiça brasileiro. Todo o organismo de justiça brasileiro. Música Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O senhor propôs uma, participou daquela comissão que propôs uma alteração na lei de execuções penais. E também queria perguntar para o senhor, junto a este assunto, como também o senhor viu a evolução do tratamento do sistema carcerário desde que o senhor entrou na magistratura até hoje, porque parece que hoje há uma sensibilidade muito maior, uma constatação de que não é um problema menor, mas um problema de direitos humanos. É muito diferente. É muito diferente. A consciência divulgada, é claro que é muito maior hoje em dia, inclusive em função daquele desenvolvimento do pensamento comum da sociedade, do pensamento da própria intelectualidade da sociedade. Mas, de fato, o sistema anterior funcionava também bastante, mas funcionava na base de um humanismo empírico. Não havia uma teorização a respeito. Mas o que falia era a questão da estrutura. A questão da estrutura. Quando eu entrei na magistratura, o preso, a pessoa era condenada, ficava na cadeia pública da comarca. A cadeia pública da comarca, qualquer coisa que acontecesse, ele reclamava, alguém falava para o juiz, o juiz trazia, ou o promotor, ouvia a pessoa, ele voltava lá, ouvia a família reclamar, eles mandavam aquelas cartas de presos para o próprio juiz da comarca, e assim ia se resolvendo a questão. Os juízes tinham por hábito, isso eu aprendi na primeira comarca, nós visitávamos a cadeia pública toda sexta-feira, era correr a grade. Ia lá, olhava um por um, como é que está, como é que está as coisas, a situação, eles perguntavam de processo, perguntavam, traziam, às vezes, uma denúncia, queriam falar em particular, e depois isso se resolvia com providências formais ou com providências informais, mas se resolvia. Havia uma confiança que o juiz ou o promotor, às vezes se revezava de o juiz ou o promotor, que eram pessoas que moravam na comarca, eram conhecidos, conheciam aquelas pessoas desde crianças, os pais conheciam, procuravam, isso funcionava. E não se mandavam os presos para um sistema prisional de grandes números, de grandes números, só se fosse pessoa que tivesse ações criminosas, com condenações em várias comarcas. Então não ia, não tinha esse problema. Depois surgiu o sistema penitenciário mais elaborado, se criaram mais varas das execuções penais, porque só tinha uma vara de execução penal em São Paulo, que era para esses casos que havia pessoas de atividade delinquencial plurima. se criou, e aí acho que as pessoas passaram, em grande parte, a ser números, porque uma vara de execuções penais de São Paulo, o tempo que eu acompanhei isso, eu fui auxiliar da Corregedoria e da Presidência, o tempo que eu acompanhei, isso eu acendi a milhares de processos, milhares de processos. Como é que é possível ter controle pessoal de cada um daqueles indivíduos que estão envolvidos? Então se via a questão objetiva e alguns requisitos objetivos. Somou-se também a atribuição às varas dos processos de pena não privativa de liberdade, que no fundo são coisas de papel, que um juiz da comarca poderia resolver, sem dificuldades, e melhor por conhecer mais as pessoas. No projeto de lei de execução penal, nós tocamos em alguns desses assuntos. Era uma comissão, e a ideia era resolver tudo por unanimidade. E foi resolvida por unanimidade, a custa de muita dificuldade, mas foi. Pelo menos não houve declaração de votos vencidos ali. Mas alguns pontos, eu insisti muito. Um era câmaras especializadas para execuções penais. Ainda que não fossem só de execuções penais, porque execução penal é uma questão de um valor humano enorme, mas é árido juridicamente. Não é simples achar juristas que fiquem se dedicando a produzir obras de execução penal, no sentido técnico profundo do direito. O outro era que eu abolia o alvará de soltura, extinguia o alvará de soltura. A alvará de soltura, nos tempos modernos, não tem necessidade mais. Porque, com o controle informatizado de todas as execuções, se trata exclusivamente de colocar nos programas que vão somando ou diminuindo as penas, somando ou abatendo as penas, de acordo com o momento e com os fatos dos processos que vão alimentando essas penas. de tal maneira que acho que está tão simples colocar um terminal de computador no próprio presídio e, no momento que cumpriu a pena, o próprio diretor coloca liberdade sob pena de, se não colocar liberdade, é crime de responsabilidade. E, se colocar liberdade antes, é prevaricação funcional. Isso, alguns países fazem. A Alemanha funciona assim, se controla sem ter de ficar longa tramitação e, às vezes, mais complicada do pedido de soltura e faz a conta de novo, vai ver se a pessoa tem mais pena ou não. Essa era outra diretriz, que fazia muita questão na reforma da lei de execução penal. A outra era proibir contingenciamento de verbas. Porque, na hora que as coisas ficam difíceis para o poder público, a primeira verba que se contingencia é aquela destinada para o sistema prisional. Porque é tradição isso do exercício da administração das agruras econômicas dos poderes executivos. E havia outras regras. Também tinha lá, no caso de excesso de lotação, excesso de lotação passa a bater na pena aquilo que foi o excesso de sofrimento pelo fato da prisão. Então, havia várias coisas no projeto. Eu acho que estava bem balanceado o projeto. Tinha tratamento para as pessoas, tinha vários outros mecanismos, mas sem criar também um sistema gravoso de custos excessivos. Execução penal, se não for, caminhou demais, pelo sentido ruim, a criminalidade brasileira. E chega um momento que é preciso ter estabelecimentos de contenção, que são os presídios, para alguns tipos de ações criminosas. É uma pena que isso aconteça com largas parcelas da população, que já entraram nesse mecanismo. Mas a verdade é que, mantidas fora da contenção, elas provocam um fator de repercussão da sensação de impunidade e levam outras pessoas para esse mesmo caminho. Ou o Brasil toma conta disso agora, construir mais presídios e precisa construir muitos, ou então vai precisar construir muito mais no futuro. Isso, o senhor citou vários processos da jurisprudência americana, vários casos emblemáticos. O senhor mencionaria, ao longo da vida do senhor, a vida acadêmica e a vida na magistratura, processos que marcaram para o senhor a justiça brasileira? No Brasil, alguns julgamentos, inclusive da nossa época atual, são realmente emblemáticos. Eu não sei os nomes, também não sei os números. Mas, sem dúvida, a questão das uniões homoafetivas, muito importante, a questão do feto anencefalo, de uma importância enorme para a sociedade brasileira. Algumas questões políticas que estão surgindo para o Supremo Tribunal Federal são de uma importância enorme para a sociedade brasileira, inclusive pelo efeito de repercussão que isto vai levar para a própria sociedade brasileira, na mudança de comportamentos, na mudança de hábitos que vinham estratificados e mal formados durante muito tempo. Esse julgamento me parece de extrema importância para a sociedade brasileira, falando em Supremo. No nosso caso aqui, no nosso caso do STJ, o direito do consumidor não existiria se não fosse o STJ. Todo direito do consumidor se construiu por jurisprudência do STJ. Várias questões de natureza tributária foram construídas pelos julgamentos da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. A própria questão criminal, a revisão, um tempo existia a súmula 9, para recorrer tinha de se recolher preso. Isso pautou a sociedade brasileira durante um certo tempo. Depois se alterou diante do texto constitucional e da interpretação da presunção de inocência pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro Sidney Benete, agradecemos muitíssimo a sua participação especial no Justiça Viva, que fica por aqui. Quem quiser pode conferir as entrevistas nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Futuralmente, as entrevistas serão transformadas em pequenos livros. Música 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 Música